Música Eu não lembro de uma casa Eu sou a Maiar Cruz, a gente é da Cursilha de Brito E a gente veio com o propósito de não ser só mais uma marca de roupa A gente quer se envolver com a cidade, se envolver com os jovens, se envolver com cultura A gente fez esse evento, que é Caminhar Fotográfico, que foi uma ideia do Bruno A ideia surgiu porque a gente gosta muito de fotografar Foi uma ideia bastante simples, na verdade, era juntar o maior número de pessoas Para que a gente conseguisse retratar Porto Alegre da ótica de cada uma dessas pessoas Independente se elas fossem fotógrafas amadoras, profissionais Se elas usassem fotógrafos por máquinas analógicas, digitais Ou até mesmo os trabalhos delas Esse evento reuniu aqui com as 50, 60 pessoas Ele teve uma semana de divulgação A gente divulgou o evento que foi completamente independente com canais Onde a gente tem na mão, onde qualquer um pode ir lá e fazer, divulgar alguma coisa, fazer acontecer Foi uma ideia que mexeu com quem a gente queria mexer realmente A gente gosta de trazer a cultura E não custa nada, a gente se uniu com o pessoal da Fluxo Eu fui convidado pelo Bruno, pelo pessoal da Fluxo e Livre Para, enquanto escola, apoiar a atividade de hoje, que é essa caminhada fotográfica E também dar uma palestra que falasse um pouco sobre fotografia e a relação da fotografia e a cidade Achei uma iniciativa muito bacana por estar propondo uma outra relação com o espaço urbano Uma outra relação com o espaço urbano a partir da fotografia É um evento muito interessante, assim, porque criar essa cultura da imagem e do olhar Independente dos meios que se utilizam Então a gente viu gente com câmera de médio formato Gente com lomo, câmeras digitais um pouquinho amadoras, semiprofissionais E também as clássicas saboneteiras Eu acho que a cidade hoje, as cidades em geral, carecem muito disso Que a gente tenha um pouco mais de protagonismo em relação à cidade Que a gente entenda que ela é nossa e que a gente possa propor ela E, enfim, utilizando a fotografia como esse mecanismo, né? De estar olhando e percebendo A gente quer motivar as pessoas que gostam de fazer alguma coisa a continuarem a fazer isso A gente só vai falar que a gente assume essa bronca de produzir isso Que dá trabalho, existe tempo, dá muito problema Pra que a gente consiga movimentar realmente a cena independente As pessoas continuem fazendo o que elas gostam A gente não visou ter um lucro a partir disso E sim o envolvimento das pessoas com a nossa marca, com a cidade Com o conceito, com a fute, com a fotografia Tem muitos coletivos dando uma melhor força à cultura, ao skate, à arte, à fotografia Se a gente tem como fazer as coisas acontecerem, por que a gente não está fazendo? Então a gente começou a fazer In many ways They'll miss the good old days Somedas